Vocês trouxeram, eu tava quieta ali. Não venha também, não venha também. Não venha também, não venha dessa parte. Ah, eu vim da minha versão, não. Eu tô falando da parte engraçada, da parte chata. Pra mim não é chata, não. Então, gente, eu já voltei. Chata se eu tiver saída, eu tô aqui. Já passou. Já passou. Precisa ficar triste, não. Eu já tô aqui. Feliz da vida. Vai, Juliette. Isso aí é. Se eu tiver saída, eu ia contar com tristeza. Mas eu voltei. Ah, você deixou ela contar. Tá bom demais. Vitube e Juliette têm uma pequena discussão durante o almoço. Vitube chega a falar que a Juliette é chata. A Juliette responde, chata se ela tivesse saído. Mas ela está aqui ainda. Ela não foi eliminada. Então a Vitube começa a revirar os olhos de deboche para sua amiga. Diz ela que a Juliette é amiga dela. E aí, galera, o que vocês acharam dessa discussão de Vitube e de Juliette? E a cara que a Vitube fez? O que vocês acharam, gente? Deixa aqui embaixo nos comentários. E não esqueça, é claro, de deixar aquele super like para o canal, porque é super importante. Será que é um fim da amizade? A Vitube tem feito caras e bocas para a Juliette direto. A Juliette conversa com ela e ela debocha fazendo cara feia, virando o olho, debochando de Juliette. Que amiga falsa, não é mesmo? Mas vamos aguardar a Vitube, então, bater no paredão para a gente eliminar ela, porque ela está se achando e a casa toda tem medo da Vitube. E hoje tem festa do livro. Então fique ligadinho, que eu vou postar tudo para vocês sobre a festa da Chatilde, da Falsitube, para vocês. E aí E aí